Olá eu sou a Maria Sandra do canal novidades mineira e hoje eu quero compartilhar com vocês a maneira como eu frito o meu peixe fica um peixe crocante por fora bem douradinho e suculento vamos para o passo a passo aqui eu gosto de jogar um pouquinho de sal para temperar esse peixe porque o modo que eu preparo ele eu deixo ele descansar por um tempo em água com sal eu uso a mesma proporção de trigo e fubá misturo bem acrescento um pouquinho de sal aqui nessa mistura e aqui nessa mistura eu empano os peixes observa só ele tem que ser bem empanado se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreva no meu canal toca no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu estarei postando esse peixe aqui eu já fiz um vídeo no meu canal a maneira como eu limpo esse peixe como eu preparo ele vou reservar toda essa essa mistura que sobrou para fritar o peixe eu coloco ele em óleo bem quente eu ponho uma porção espero um tempo assim que eu dar uma dourada suave eu coloco a outra porção é só observar no fundinho da panela vai ver que cada peça que eu tenho colocado já tá bem dourada cada uma eu começo virando pela primeira observa só e espero por um pouco de tempo porque fazendo assim o óleo não vai esfriar porque se o óleo esfria junta líquido e começa o óleo esbihar para cima então por isso eu faço dessa maneira vou virando em tempos diferentes e vou esperando dourar observa só quando eu observo que já está bem dourado e a temperatura já está elevada eu viro outra poção e espero mais um tempo após virar todos os peixes ele tá dourado eu abaixo o fogo para que ele venha a dourar mais devagar e dá tempo de cozinhar por dentro observa só aqui eu já baixei o fogo e vou virando ele de tempo em tempo até chegar o dourado que eu quero observa como ele já tem ficado dourado eu vou começar tirando o que está mais dourado observa só e vou reservar observar num papel toalha esse peixe não fica encharcado ele é um peixe bem sequinho vou reservando observa que o meu fogo está baixo então ele não queima olha como ele é macio ele é crocante mas bem macio e suculento muito por dentro olha como eles vão ficando ficou um peixe maravilhoso e muito saboroso se você gostou deixa um like deixa um comentário que Deus abençoa grandemente a sua vida até o próximo vídeo se Deus assim o permitir que Deus abençoa grandemente a sua vida até o próximo vídeo